Olá, meus amigos do canal Ônibus em Trânsito, dia 6 de fevereiro de 2020, pessoal! Quinta-feira aí, rapaziada, olha que dia corrido! Tradicionalmente aí, iremos apresentar, na verdade, o seu Luiz apresenta aí essas magníficas réplicas, miniaturas. Então, piazada, o pessoal tem me enviado e-mails aí e eu tenho redicionado aí o número do telefone de contato do seu Luiz que está aí nos vídeos, pessoal. Então, eu realmente entendo de réplica e miniatura como entendo aí de mecânica de avião, de aeronaves, né? Então, é melhor vocês mandarem direto aí o WhatsApp do seu Luiz que vai estar na tela, está em todas os vídeos, as apresentações aí que ele tem feito e desde já agradecer a parceria aí do seu Luiz, olha, vem apoiado o nosso trabalho aí e o pessoal aí também de... o pessoal do colecionismo que tem entrado em contato conosco aí eu agradeço, um forte abraço aí, pessoal, brigadão mesmo e chega de papo e vamos ao vídeo! Até logo mais! Muito boa noite! Olá, meus amigos do Ônibus em Trânsito, mais uma vez estamos aqui para apresentar as nossas miniaturas. Como falei no vídeo anterior, hoje nós vamos começar a apresentar para vocês uma parte das nossas miniaturas da linha Volkswagen, ok? Primeiramente, vamos começar com mais alguns ônibus, né? E ônibus nós já temos poucos para apresentar para vocês. Esse número 1 é um ônibus da Renault, ano 1934, é da Sólido, pessoal. É de metal, é de metal, ele é francês, escala 1 por 50 e o valor dele apenas 150 reais. Esse número 2 é um ônibus rodoviário da Hot Champs, é Sontours, um ônibus muito bonitinho, escala 1 por 87, é uma escala também diferente, também no valor de 150 reais. E o número 3 é também de metal, é um ônibus urbano, é da Champs também, escala 1 por 76, também no valor de 150 reais. Lembrando que esse é o vídeo número 17, pessoal, não esqueçam, vídeo número 17, tá? E todos eles estão com a respectiva numeração. Agora, nós vamos começar pela linha Volkswagen. Hoje eu vou apresentar para vocês somente Kombi. A número 4 é uma Kombi furgão da Nestlé. Olha que coisa linda, com a base. Nós temos também a embalagem de acrílico, apenas a embalagem de acrílico que nós temos, tá? E escala 1 por 43 e o valor apenas de 100 reais. A número 5, também uma Kombi furgão, transporter da Cararama. Essa eu tenho a embalagem toda, completa, tá? É nova, perfeito? E muito linda, com dois tons de azul e também o valor de 100 reais. A número 6, essa laranjinha e creme, também é uma Vus Sampa, também da Cararama. Muito linda, muito perfeita. Também escala 1 por 43, todas as Kombis a escala é 1 por 43, pessoal. E o valor dela, 150 reais. Essa ainda é a modelo Corujinha, né? Que o pessoal chama de Corujinha, tá? A número 7, já é uma Kombi Clipper. É uma Volkswagen T2 Bus. Essa é da Mini Champer, tá? Laranja, também com a embalagem original. Muito perfeita. Essa é o valor de 200 reais. Perfeito? A número 8, também com a sua embalagem original, inclusive com a caixinha de acrílico, tá? É uma T2 também, Kastenwagen, também na escala 1 por 43, verdinha, também no valor de 200 reais. Essa número 9, é uma picape, tá? Com a cobertura de luna, é uma T1. Essa é da fabricação Swacco, também 1 por 43, tá? Muito linda, também com a sua embalagem original. Esse é o valor, esse é o valor de 300 reais. E essa última é uma raridade, pessoal que faz coleção de Kombi, de miniatura. É uma Kombi Sampa, com teto solar, inclusive. Muito linda, também, tá? Esse é o diferencial, além dela ser Sampa, é com teto solar. Escala também, 1 por 43. E o valor, também, de 300 reais. Essa é uma raridade que vocês não acham no mercado. Essas duas últimas, é difícil de achar no mercado, tá, pessoal? E quem acha, acha só no mercado lá de fora. Aqui no Brasil, é difícil de achar. Vocês têm que mandar vim lá de fora, pagar frete, etc. Lembrando que todos esses valores que nós estamos apresentando para vocês, é o valor das miniaturas. Então, nós temos que calcular, evidentemente, o frete para a localidade que as pessoas interessadas moram, tá? Que aí varia de acordo com a localidade de cada um, perfeito? Então, realmente, são coisas raras que vocês não acham no mercado nacional. E quem, realmente, faz coleção, sabe do valor que tem essas miniaturas. Lembrando que, agora, no próximo vídeo, que vai ser o vídeo 18, eu vou trazer mais algumas aridades de Kombi e de Volkswagen, mais ou menos nessa escala também, tá? Que nós temos bastante desse material. Ok, pessoal? Agradecendo, uma vez mais, o pessoal que tem entrado em contato com a gente, que tem adquirido, né, as nossas miniaturas, né? Essa semana mesmo, mandamos miniaturas para Joinville, um amigo nosso que comprou alguns caminhõezinhos, né, da ARPRA, né? E, enfim, estamos aí sempre à disposição para trocar ideias, para trocar informações e fazer tudo aquilo que for possível para ajudar a cada um. Fabiano, obrigado uma vez mais por essa oportunidade. E estamos sempre juntos. É só nos ligar nesse WhatsApp que está no rodapé do seu vídeo. Nos ligue, entre em contato. Estamos sempre à disposição para dar as informações necessárias e ajudar naquilo que for obrigado. Obrigado, fique com Deus, até a próxima. Obrigado. Obrigado.